Quer vender suas skins de CSGO para ganhar dinheiro na vida real? Entre agora no csgo.cast e receba o pagamento instantaneamente. Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Cachorro 337, eu sou o Rian e mano, estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO montando o inventário e hoje galera mais um episódio Hardcore, onde eu estarei colocando uma skin minha aqui e tentando multiplicar ela para pegar a skin a qual eu pretendo pegar para complementar o meu inventário nesse episódio galera, e hoje eu quero nada mais nada menos do que uma Fire Serpent, mano. Último episódio eu peguei uma M44 Poseidon, hoje eu estarei tentando pegar uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wear, porque Factory New é muito caro e Minimal Wear é quase a mesma coisa e muito mais barato, então aqui nesse site não tem a Fire Serpent, então vai ser aquele mesmo esquema do outro vídeo, eu vou tentar pegar uma skin no mesmo valor e vamos ver se nesse vídeo aqui eu consigo, né? Eu vou e pego em algum site de troca. O que eu vou fazer galera? Eu vou estar depositando aqui a minha Karambit Boreal Florest, que eu conheci, que eu conheci não, que eu consegui essa Karambit aí em um vídeo, só que já que eu não quero essa Karambit, eu estarei apostando aqui no site, ela custa 137 dólares e mano, eu preciso praticamente dobrar esse valor, porque para pegar a Fire Serpent eu preciso de 280 dólares, então vai ser um negócio complicado cara, vai ser um negócio complicado, mas eu confio na calma, eu confio na calma, então bora aqui aceitar a proposta de troca. Beleza galera, o depósito já foi feito aqui, 137 dólares, vamos ter que dar uma boa multiplicada aí nesse negócio, lembrando que se você entrar no CSGO exclusivo, clicar aqui em Aconte, Rewards e colocar aqui em cima o código CACHORROCS, você vai estar ganhando 5 dólares para dar uma testada aqui no site, demorou? Então velho, use o código promocional CACHORROCS, não é CACHORRO167, é só CACHORROCS e dar uma testada aqui no site, mas enfim, sem enrolação, vamos começar aqui a aposta, eu quero sair hoje com a Fire Serpent, como sempre, minha tática é o dourado, não vai cair dourado nessa né, o azul também é uma cor bacana para a gente estar apostando aí tudo mais, caiu um vermelhinho agora, então vamos começar apostando não tão alto assim né, vamos tentar dar uma sorte aqui na roleta, vou apostar 15 no preto mano, 15 no preto, 15 no preto tá bom, só para dar aquela testadinha básica. Se cair dourado, se cair dourado eu já saio daqui com a minha Fire Serpent cara, eu já vou correndo pegar a Fire Serpent, seria uma cor muito boa o dourado cara, falando sério mesmo agora, não vai cair o dourado, vai cair o vermelho, vai cair o preto, tô ótimo mano, já multiplicamos cara, já multiplicamos, vou continuar aqui então, agora a gente vai dar uma aumentada na aposta cara, agora vou colocar 20 no vermelho, vermelho é uma boa mano, o vermelho é uma boa, o dourado também é muito bom, eu queria um douradão, ui vai cair um azul, não foi dessa vez cara, vamos lá, coloquei exatamente os 23 que sobraram ali aqui no vermelho e 3 no dourado, mano é o jeito cara, é o jeito, vermelho cara, não vai vir dourado, azul, talvez vermelho, perfeito mano, vamos aqui pra 169, eu gosto do vermelho cara, eu gosto do vermelho, então vamos persistir aqui no vermelhinho e como sempre apostando no dourado cara, uma dica que eu dou pra vocês sempre estarem fazendo aí no site de apostas, é aposta em uma cor, mas sempre aposta no dourado ou no verde, porque tem site que não é dourado, tem site que é verde, agora a gente deu mal, mas sempre dá uma apostada nessas cores, não deixe de apostar, porque elas vêm tipo do nada e quando vem é a hora que você vai dar o profite louco, quem viu meu último vídeo sabe do que eu tô falando cara, essas cores dão um profite louco, tô persistindo no vermelho cara, eu persisto sempre no vermelho, é uma cor que eu gosto bastante, o dourado agora vai passar e o vermelho talvez venha, ótimo, 180, o que a gente precisa de 100, 100 toletas, vai ser vermelho de novo mano, vermelho de novo, vamos confiar, vir um dourado também tá ótimo, não vai vir um dourado, e veio vermelho, mano, falta pouco, na minha conta aqui, com 80 doletas a gente sai daqui contente, agora que eu tô perto, eu vou apostar um pouco mais, mais baixo aqui nas cores cara, eu confio no tron de vermelho, deu pra apostar? Deu pra apostar rapá? vamos lá mano, tronzinho de vermelho, o dourado é pra fechar o game cara, e azul, azul rapá, azul rapá ó, 3 em 1 no dourado, como sempre mano, e agora, ui meu deus, que agonia cara, então no vermelho se bem que o preto não vinha faz tempo cara, eu acho que o preto é uma cor que eu deveria ter persistido, porque é uma cor que já não vinha faz um tempo, então agora vai cair um azul, provavelmente, é outro azul mano, meu deus cara, eu não acredito que o azul vai dar três vezes cara, é muito, muito raro mano, azul três vezes é raro demais, vamos ficar no greenzinho mano, a gente ainda tá no lucro, greenzinho não, redzito, será que vai vir outro azul cara? Outro azul mano, caraca velho, eu vou esperar esse trem passar coisa nenhuma, coisa nenhuma mano, eu vou ter que apostar alto e eu espero que não venha azul de novo cara, eu espero que não venha azul de novo, porque agora a gente já tá saindo do lucro, a gente já tá perdendo o lucro, mano, qualquer cor que não seja o azul cara passou o azul, não é azul, é o vermelho, fechou mano, fechou, faz muito tempo que não vem uma, um pretinho cara, então vamos colocar aqui 20 no pretinho, vamos ver se a gente pega aqui pra ir pra 210, a gente não vai lucrar quase nada né, nós vamos pra 210, só que tá bom, tá bom, de pouco em pouco nós vamos encher o nosso papo cara, de pouco em pouco nós vamos encher o nosso papo, eu queria mesmo o dourado né, querendo demais, talvez, devia ter passado no vermelho mano, devia ter passado no vermelho, vamos colocar 10 no azul, só pra ver se a gente consegue o azul, o azul cairia muito bem agora cara, o azul cairia muito bem agora mano, azul, dourado, qualquer uma dessas, tá bom ou não vai vir azul, vem o vermelho cara, 3 vermelhos, faz muito tempo que não vem um preto hein mano, vamos tentar um preto cara, eu voltei pra estaca 0, isso não é legal, preto, 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 beleza, não tá muito bom ainda, mas nós vamos chegar lá, mano, esse daqui é uma jogada caraca mano, vai ganhar 90 conto cara, ai meu Deus do céu, tem que ser louco, vai ser dourado vermelho, mano do céu, 50 dólares, 50 dólares, velho, baixinho mano, baixinho, não deu pra apostar em nenhuma cor, merda, se viu o dourado, já pensou, vem o dourado, só agora que eu não consegui apostar em nenhuma cor, consegui apostar só no dourado, não vai vir um dourado azul, veio o preto, hum, eu tô com medo de vir um azul mano, eu tô com medo de vir um azul, então vou colocar aqui isso e aqui nisso, vai, eu confio cachorro, eu confio, o dourado seria muito bom cara, nós iríamos pra 350 pilas, boa, boa cara, o coração tá mil, eu não sei nem porque eu tô apostando 3, é muito, é muito pro que eu preciso cara, eu preciso de muito pouco mano, mas eu preciso de muito pouco mesmo, 10 no azul, seria, nossa cara, azul, é, 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 ô louco, o bagulho ficou do lado mano, caraca, foi por pouquinho hein mano, foi por pouquinho cara, meu Deus do céu, vai, 20 no vermelho, que daria exatamente um pouquinho acima do que eu preciso, uff, exatamente porque acima não existe, ou é exatamente ou não é exatamente, mas vamos lá, 20 no vermelho, vai cair azul filha da mãe, deveria ter passado no azul, não caiu azul, caiu preto, mano, o que eu não quero agora, nem que a vaca tussa, é o vermelho não, o vermelho é o que eu mais quero agora né, mentira, é o dourado, mas o que eu não quero é o azul, o azul seria, mano, nossa, porque eu tô sentindo que eu, eu tava sentindo que eu deveria ter apostado um pouquinho no azul, quer ver que foi só eu falar, foi só eu falar, 30 galera, 30 galera, mano, o ruim desse site aqui, por ser em 4 cores, é algo muito, sabe, é difícil você saber o que vai vir e o que não vai vir, agora a gente acertou, é muito bom, mano, mas assim, a gente sobe muito e cai muito, de uma forma muito rápida, cara, de uma forma muito rápida, eu vou apostar menos dourado, porque eu não preciso muito mais que isso, então eu vou apostar menos ali, e vou apostar mais vim então aqui, se eu ganhar agora, eu saio do site e vou pra um site de troca pegar a Fire Serpent, cara, que é um sonho meu, um dos meus sonhos é ter uma Fire Serpent, mano, então vamos ver se eu consigo, oi, preto, mano do céu, aqueles dois iam saindo dourado e, mano, vermelho, vamos lá, time, trintão, azul não, pelo amor de Deus, caraca, mano, 300, eu vou pegar essa Tiger Tooth de 253, eu vou pegar mais algum item de 50, mano, muito, nossa, cara, mano do céu, lembrando, galera, o CSGO, inclusive, é um site de confiança, embora ele não esteja me patrocinando, cara, eu vou divulgar aqui pra vocês um código promocional, que é só você entrar aqui no site, clicar em a Conte, aqui nessa aba de Rewards, vai ter uma opção aqui, pra você colocar um código, você coloca o código CACHORROCS, como está aí na descrição, o código CACHORROCS vai te dar um dinheiro aí, né, equivalente a 5 dólares pra você estar testando aqui o site e tudo mais, então não perca essa oportunidade, entra aqui no CSGO exclusivo, mesmo que você, mano, não queira, tá ligado, mesmo que você, sei lá, não queira skin, faça isso só pra me ajudar, porque me ajuda muito, eu já retirei uma das skins, né, uma M9 bioneta, não, uma M9 não, uma bioneta só, e agora eu vou colocar, pegar mais essa daqui, porque eu vou fazer depois uma troca, eu só preciso realmente achar algum site de troca aí que tenha a AK-47 que eu quero, que AK-47, que eu esqueci o nome já, Firesurfing de Minimoware, como eu esqueço o nome de uma skin, cara, como eu esqueço o nome de skin, aqui ó, chegou a propostinha, vamos pegar mais uma faquinha, eu já peguei aqui uma, uma bioneta Doppler, e velho, mano do céu, tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo, e sem enrolação, bora procurar urgentemente a minha Fire Serpent. Galera, depois de muito tempo, eu achei um site aqui, onde eu poderei fazer a minha troca, mano, vou ter uma Fire Serpent Minimoware de mais de mil reais, cara, isso, isso é muito zika, isso é muito zika, eu tô trocando aqui no skins.jar, eu fiquei procurando muito, cara, eu fiquei procurando muito, e eu tive, eu tenho que ter sorte, tenho que ter sorte de ser rápido, porque a site troca é assim, é, a skin que é muito valorizada, por exemplo, mas que muita gente quer, que eu acho que é o caso da Fire Serpent Minimoware, ela cai no site, mano, do nada, ela já sai, tem que ser muito, muito rápido mesmo, então, velho, bora pegar logo aqui, a minha Fire Serpent Minimoware, cara, eu tô muito feliz, mano, eu tô muito feliz mesmo, cara, isso daqui é uma, cara, mano, e tipo, mais topics não foi patrocinado, sabe, foi da, deu apostando lá, que nem louco, nem crazy, então é isso, mano, eu vou aceitar aqui a proposta na, no celular, e vamos pro game, ver como é essa linda skin, em jogo. Tchau, tchau. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.